Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como vocês podem estar bloqueando qualquer tipo de aplicativo que você tenha baixado no seu telefone No caso esse aqui é o Matone Vídeo e o aplicativo que a gente vai usar no exemplo de hoje vai ser o AppLock Pra achar ele na Play Store é bem simples pessoal, eu vou abrir ele aqui pra vocês Tá aqui ó, bloqueei o AppLock, ele foi desenvolvido pela SP Soft E quando você procurar, deixa eu voltar ele aqui Quando você procurar bloqueio o AppLock, vai aparecer alguns aplicativos na frente dele Mas você se atém a desenvolvedora, que no caso é o SP Soft, é esse daqui Eu já instalei ele, então depois de instalado a gente vai abrir ele, aqui mesmo Aqui ele já vai pedir pra eu criar um pin mestre pessoal, aqui no exemplo eu vou colocar 1, 2, 3, 1, 2 Mas aí você pode colocar uma senha de até, deixa eu ver aqui, de até 8 dígitos, deixa eu ver aqui, 4 É, de até 8 dígitos, beleza pessoal? Então aqui, coloquei 1, 2, 3, 1, 2 É, eu posso também tá desbloqueando os aplicativos por meio do reconhecimento facial Só que eu não quero isso, eu só quero pela senha mesmo E aqui pessoal, é, aqui é a tela onde você vai tá bloqueando os aplicativos Basta você clicar aqui no botão, no botão de mais Aqui vai mostrar a lista de aplicativos Eu por exemplo, eu quero bloquear a Netflix e eu quero bloquear o WhatsApp Eu quero bloquear esses dois aplicativos Depois que eu selecionei eles pessoal, eu vou clicar aqui no maisinho Aqui ele vai me pedir algumas permissões pra ele tá executando, esse processo dele tá barrando os aplicativos É, com essa senha, então cadê ele aqui, Rappi Lock E a gente dá as permissões E pronto pessoal, os aplicativos que tiverem nessa tela aqui, ó, bloqueio de app Eles tão bloqueados pelaquela senha que a gente criou O Pin Mestre Então, tenta acessar a Netflix Tá barrado pelo Pin Mestre Esse aplicativo é muito bom pessoal Ele funciona, ele funciona offline, ele não tem anúncios Eu acho ele super bom Eu também quero acessar, por exemplo, aqui o WhatsApp Ele também vai me pedir o Pin Mestre que eu coloquei aqui no caso 1, 2, 3, 1, 2 Então pessoal, também tem um... Uma função bem interessante Deixa eu colocar aqui Não só ela, mas é o que eu achei diferencial É só o observador aqui pessoal Eu vou selecionar aqui Eu vou entrar nas configurações dele Configurações Opa Pronto Aqui pessoal, como vocês podem ver, ó Quando monitorar após 3 falhas de desbloqueio Então, quando a pessoa tentar acessar a sua senha E ela errar mais de 3 vezes Aqui tá habilitada a opção de tirar foto Então, depois das 3 falhas da pessoa O celular automaticamente vai tirar uma foto Com a câmera frontal Depois você pode estar vendo na sua galeria Quem tava tentando acessar o seu celular E aí você pode ter mais segurança E você pode estar sabendo Quem pode estar tentando acessar o seu celular Beleza pessoal? Aqui você pode estar gravando um vídeo De vez de tirar foto Só que o som pode ser ouvido Ao iniciar a gravação Ou seja, na hora que ele iniciar Ele vai fazer um somzinho Então, dependendo se você, né Confia que isso vai funcionar Eu particularmente prefiro a foto Porque ela é sutil Ela não faz barulho nenhum Depois você analisa quem foi que tentou acessar Seus dados, né Seus aplicativos Então, aqui no caso é só ativar Dar permissão e pronto A pessoa que erra mais três vezes Eu vou até fazer o teste aqui agora Aqui também tem outras opções de bloqueio Como senha, múltiplas, bloqueio remoto Você pode estar bloqueando o seu celular Com outro dispositivo Que vocês estiverem sincronizados Bloqueio automático É, definição de senha Tem um bocado de opções de segurança aqui Que é interessante vocês estarem testando E ver se vale a pena Aqui eu vou mostrar pra vocês rapidinho Como é que esse modo Esse modo funciona Vou errar aqui Automaticamente Não Aqui Aqui eu já errei mais três vezes, pessoal Então aqui eu vou colocar A senha de novo Opa Um, dois, três Um, dois Pronto, pessoal Aqui É pra ele ter tirado uma foto Então eu vou vir aqui em Google Fotos No caso Eu acho que eu vou ter que configurar ele mesmo Mas aí depois você coloca Pra qual pasta ele vai Beleza, pessoal? Se eu não me engano Se eu não me engano é isso A gente tem que colocar Uma pasta específica Pra onde vai estar essas fotos E aí você vai estar Tendo acesso Achei que iria direto pra galera E isso aqui não vai Beleza, pessoal? Então, basicamente A dica foi essa Eu espero ter ajudado vocês E até o próximo vídeo Ah, pessoal Agora que eu reparei Onde que fica Esse Essas fotos Que a gente tira, né, pessoal? Só pra eu dar um a mais Aqui pra vocês Eu tava pesquisando Eu tava usando aqui o celular E na mesma tela de observador, pessoal Vocês vão ver aqui, ó Que tem meu acesso Eu errei mais três vezes Três vezes, né? Eu tentei dez acessos E vocês vão ver aqui, ó Que é nessa tela que fica Os As fotos que são tiradas Quando que foi Ela foi tirada hoje É meio de três Eu tive dez falhas Por isso que são três fotos Então É bem interessante, pessoal Vocês estarem acompanhando Esses registros E Basicamente Eu quis só Procurar pra mostrar pra vocês Como é que funciona Esse modo observador Então Eu já tinha encerrado o vídeo Então É isso, pessoal Até o próximo vídeo Eu já tinha encerrado o vídeo Eu já tinha encerrado o vídeo